Oi gente, tudo bem com vocês? A nossa receita de hoje é um lanchinho super top. Vou fazer pra vocês hoje uma baguete recheada com frango de uma forma bem fácil e que fica muito gostoso. Ficou interessado, não é mesmo? Então fica comigo até o final. Vamos lá pra nossa receita de hoje. E vamos começar desmanchando o fermento biológico fresco. Eu tenho aqui, gente, um tablete de 15 gramas. Vou acrescentar nele uma colher de sopa de açúcar e aí você vai desmanchar. É só misturar ele ao açúcar que ele vai desmanchando. É bem rapidinho, gente. Aproximadamente uns 30 segundos. Agora que eu já desmanchei, eu vou acrescentar 300 ml de água. Gente, água morna. Não pode ser água muito quente, porque senão vai estragar o seu fermento. Tem que ser morna. Uma colher de sopa de banha. Vou acrescentar também meia colher de sopa de sal. E aos poucos eu vou acrescentar aqui nesse líquido 4 xícaras de chá de farinha de trigo. Lembrando, gente, que eu uso essa xícara aqui, ó, de 240 ml. E é só ir misturando. Chegando nesse ponto, gente, eu vou pegar ela e vou mexer com as mãos. Chegou nesse ponto, eu vou colocar na bancada e vou sovar por uns 5 minutos. E pra sovar, gente, é esse movimento, ó. Abriu rasgando. Traz de volta, ó. Esse movimento você vai fazer por uns 5 minutos. E daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês como ficou. Bom, gente, passados 5 minutos, a nossa massa fica assim, ó. Bem lisinho, ó. Bem macia. Agora a gente vai deixar essa massa descansar por uns 30 minutinhos. Vai colocar em um pote e vai tampar. Enquanto isso, a gente vai fazer o recheio lá no fogão. Aqui na minha panela eu vou colocar um pouquinho de óleo. E aí eu vou acrescentar 2 leitinhos de óleo amassado. E meia cebola picada. Eu vou ficar mexendo até ela murchar ou ficar transparente. Agora que ela já deu uma murchada, gente, eu vou acrescentar. Meio pimentão picado. Pimentão pequeno. Coloral é a gosto. Vou mexer novamente. E vou acrescentar a salsinha também a gosto. Vou pingar um pouquinho de água, aproximadamente, uns 30 ml. E chegando nesse ponto, gente, eu vou acrescentar. Meio quilo de frango cozido, desfiado, peito de frango, tá, gente? Eu cozinhei ele na água e sal. Aí eu cozinhei e depois desfiei. A gente vai acrescentar nesse molhinho. Como ele já foi cozido no sal, você experimenta pra ver se precisa de mais. Tá vendo, gente, ó? Um detalhe bem importante, ó. Ele fica bem sequinho, ó. Ele só se mistura aquele tempero, ó. Não fica caldo nenhum aqui nesse recheio. Agora eu vou apagar. E vou acrescentar aqui requeijão. Eu tenho um copo, aquele copo de 200 gramas de requeijão, aquele requeijão normal, tradicional, tá? Requeijão cremoso tradicional. Aí é só misturar. E agora a gente vai esperar esse recheio ficar frio pra poder rechear o nosso pão e dar continuidade à nossa receita. Bom, gente, já se passaram 30 minutos. E agora a gente vai montar os nossos pães. Polvilei um pouco de farinha de trigo na bancada. E vou pegar a massa. Olha que massa linda que fica, gente. Maravilhosa. E aí você vai definir o tamanho dos pães que vocês querem. Eu vou fazer seis pães. Então eu vou dividir essa massa em seis partes, ó. Só você fazendo assim, ó. Apertando com a mão como se fosse fazer um cilindro. E pra fazer esses pães, ó. Eu vou medir assim, ó. Quatro dedos. E agora a gente vai abrir a massa. Com a ajuda de um rolo, você vai abrir a massa. Aqui, gente, esse é o tamanho que eu quero. Eu quero um retângulo assim, ó. Aí você vai vir com o recheio. Lembrando, gente, o recheio tem que estar frio. E agora você vai vir aqui, ó. Pega na ponta aqui, ó. Na lateral. E a gente vai enrolar. E aí você vem aqui, corta o excesso aqui na ponta. Eu vou usar, gente, tabuleiro já untado com óleo. Você vai pegar e vai deixar aqui, ó. Eu vou acabar de montar e daqui a pouco eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, já acabei de montar os pães. Agora eu vou tampar ele com o pãinho e vou esperar crescer por uma hora. E você que já está gostando da nossa receitinha de hoje, já vai deixando o seu gostei e compartilhando com os amigos. Porque isso ajuda muito o nosso canal. E pra você que é novo aqui e ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva. E não esquece de ativar o sininho para receber notificações de todos os vídeos novos. Bom, gente, já passou uma hora lá do crescimento. E agora eu vou pincelar um pouco de água. Gente, eu pincelei a água e agora eu vou botar por cima, ó. Um pouco de gergelim. Isso é opcional. Se você não for botar gergelim, você não precisa pincelar com água. A água é pra ajudar a colar. E agora eu vou dar uns cortes bem de leve, tá? Só pra dar um acabamento, ficar bem bonitinho. E agora eu vou levar ele ao forno por uns 20 minutos. Tem que ser no forno pré-aquecido. Então eu pré-aqueci o forno por uns 15 minutos. Vai assar, gente, em temperatura de 250 graus. Bom, gente, a nossa baguete recheada já ficou pronta. Eu vou cortar uma pra vocês verem. Super macia essa massa. E olha como fica por dentro, gente. Olha que massa deliciosa, ó. E agora é só aproveitar essa delícia. E a nossa baguete recheada já ficou pronta. Espero muito que você tenha gostado da receita de hoje. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Um beijo a todos e tchau! Um beijo a todos e tchau! 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 Tchau!